Oliveira. Obrigada, bom dia a todos, a todas. Agradeço, senador Teomario, a oportunidade de estar aqui representando a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é, para quem não conhece, um órgão do Ministério Público Federal, e só para contextualizar, é o órgão de cúpula do Ministério Público Federal que orienta a atuação dos procuradores da República em todo o país nas questões relativas à cidadania e direitos humanos. E a Procuradoria Federal já tem há algum tempo, inclusive, uma nota técnica editada e que já foi encaminhada, imagino, até à própria Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Direitos Humanos daqui, dessa Casa Legislativa e da Câmara dos Deputados, porque já se manifestou sobre algumas proposições legislativas que visavam a redução da maioridade penal e se manifestou contrariamente. É esse posicionamento que eu venho ratificar e reiterar aqui acerca agora da PEC 171, recentemente ressuscitada e admitida pela CCJ da Câmara. Nós estamos confiantes em que o Senado, reafirmando a posição já externada em relação à PEC 33, que foi rejeitada, também o fará em relação à PEC 171. Aliás, o número da PEC não podia ser mais adequado, 171, porque se trata realmente de um engordo, uma enganação, uma tentativa de estelionato mesmo em face da sociedade, porque, assim como já falaram todos os expositores que me antecederam nesta e na mesa anterior, é uma solução, na verdade, que nada resolve, que cria ou que aprofunda um problema que é mais social do que jurídico ou de política penal. Então, o posicionamento da PFDC é contrário, ou absolutamente contrário à redução da maioridade penal. Por motivos que já foram expostos aqui, eu fico muito confortável em falar numa mesa para pessoas que comungam no mesmo entendimento, e vou tocar só apenas em alguns pontos para não ser repetitiva, mas somos contrários, porque, em primeiro lugar, para nós, realmente significa atentar contra uma cláusula a pétrea da Constituição, porque o direito do adolescente de ser tratado pela justiça de um modo diferenciado do direito dos adultos decorre da sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, e isso integra o seu patrimônio mínimo de dignidade e liberdade. Esse patrimônio mínimo de dignidade e liberdade nós não podemos enxergar, se não conjugando com o princípio da proteção integral, que está lá na sessão, no título do artigo 227 e 228. Ou bem nós assumirmos que o adolescente merece essa proteção integral em todas as manifestações do Estado, ou nós temos que fundar, acolher outro fundamento para o tratamento das crianças e dos adolescentes, porque o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta são totalmente incompatíveis com a segregação do adolescente no nível que a lei penal permite em relação aos adultos. Como já foi dito aqui, repisado, o tratamento do adolescente tem um fundamento de reeducação, tem um fundamento mais pedagógico propriamente do que punitivo, embora lateralmente também isso tenha um fundamento punitivo. Mas a punição deve ser encarada como muito menos importante do que a reeducação. Por isso, até que nós falamos em medidas socioeducativas e em reeducação do adolescente, e não em ressocialização, ou coisa que o valha, porque, a rigor, ele sequer deve ser retirado da sociedade. Isso, pelos princípios que já foram também repisados aqui, da brevidade, da excepcionalidade da medida de internação, isso deve ser uma medida aplicada em casos excepcionais. Nós também nos preocupamos bastante com esses rompantes que, vez por outra, fazem com que o tema da redução da maioridade penal volte à tona. E o fato é que é muito confortável falar para pessoas que comungam o mesmo entendimento, mas o ideal era que esse debate fosse feito com pessoas que não comungam deste entendimento, para que nós pudéssemos debater de frente a frente a frente, cara a cara, com aqueles que pensam diferente e que vêm trazendo e vêm disseminando dados que são falsos, dados que não têm base científica ou base estatística verdadeira, e para que pudéssemos interpelar essas pessoas de onde tiram esses dados, de onde tiram essas conclusões. Porque esses dados são os dados que estão sendo disseminados e que estão formando inadequadamente o convencimento da população em torno desse tema e, como nós já podemos observar, flagrantemente favoráveis a uma medida desse porte. É preciso desfazer, então, desse tema mitos e preconceitos. Alguns dos mitos já foram aqui, eu não vou repetir, já foram ditos e reiterados de que o adolescente comete crimes mais graves, que o adolescente é responsável pelo aumento da criminalidade, que os adolescentes não são punidos, na verdade existe uma resposta, uma resposta diferenciada, é preciso que a gente tenha essa consciência. Mas é preciso também desfazer alguns preconceitos, para que a gente não seja tentado a cair na armadilha do argumento terrorista, aquele que diz que assim fosse com a sua família, o que você pensaria? Um desses preconceitos, é preciso que nós tenhamos essa consciência, é de que uma verdade cruel, mas verdade, é que parte, grande parte da população não vê o adolescente negro, pobre, residente na periferia e que já está absolutamente impactado pela ausência do Estado, não vê esse adolescente como destinatário, como merecedor, como digno da proteção integral do Estado. Diferentemente de um crime, de um ato que às vezes é praticado por um adolescente que não se enquadra nessas definições. Então, aquele que já está marginalizado em todos os sentidos pela ausência do Estado, ele, pela sociedade, ele não sequer merece estar inserido nessa dimensão de proteção integral. Então, é esse adolescente, o que a gente pode fazer com ele? Vamos encarcerá-lo e vamos jogá-los na mesma vala comum que a gente trata inadequadamente também, injustamente, aqueles que cometem crimes e vão para as penitenciárias. Então, é preciso a gente desfazer esse preconceito. A sociedade está imbuída desse preconceito, ela não vê no jovem, negro, pobre e frequentemente residente na periferia, alguém merecedor da proteção integral do Estado. E é justamente este jovem, já foi dito e repisado aqui, é este que mais precisa da proteção integral do Estado, em todos os sentidos, desde a vaga, a criança que tem que ter a vaga garantida na creche, na educação infantil, no ensino fundamental, até a proteção à saúde, assistência social quando necessária, a preparação para o trabalho, capacitação para o trabalho, essa ausência do Estado em todos esses aspectos que permeiam a vida e o crescimento dessa criança, desse adolescente, tornam o candidato frequente, um candidato muito fácil para o aliciamento, seja pelo tráfico, seja por outras, tantas instâncias criminosas e esse adolescente acaba sendo, acaba tendo esse desfecho quase inevitável, e nós sabemos que é o que acontece com a maior parte da população jovem, principalmente negra no país. Então, é preciso que nós paremos para pensar e entendamos o que está por trás de uma opção tão favorável da sociedade em geral pela redução da maioridade penal. E, por último, eu queria só dizer aqui alguma coisa, recuperar o pensamento de um jurista argentino chamado Raul Zaffarone. Ele trata muito da questão da co-culpabilidade, que é uma tese que leva em consideração o seguinte, aquelas pessoas que mais estão em situação de vulnerabilidade social, elas, ao invés de serem mais punidas ou mais rigorosamente punidas pelo Estado, elas deveriam ter a sua pena exatamente reduzida e menos agravada por conta disso, porque elas já estão punidas, elas já são punidas socialmente pelas circunstâncias materiais e sociais, pelo ambiente em que elas estão inseridas. Isso casa perfeitamente com a nossa visão acerca da inadequação da redução da maioridade penal para esses adolescentes. Eles já estão numa situação de vulnerabilidade social extrema, de ausência do Estado. Isso torna o Estado corresponsável por esses atos, pelos atos infracionais. O Estado que mais deveria ter, quem mais deveria protegê-los e assistê-los é o Estado que agora se vê nessa contingência de decidir se vai puni-los mais rigorosamente ou não, o que é um contrassenso e, no mínimo, uma decisão antiética, mas, concordando com aqueles que já me antecederam, é também uma decisão inconstitucional e que nós entendemos que deve ser, tem que ser rechaçada. Enfim, a nossa posição é essa, não vou me alongar mais, o que nós estamos precisando, os adolescentes precisam é de mais amor. Amor traduzido em políticas públicas, que os afastem da criminalidade e não de cadeia. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.